Comprou todo o material pra bordar em ponto russo, mas ainda tá perdida? Pois aqui nesse vídeo você vai aprender o passo a passo pra esse tipo de bordado. Olá, amigas bordadeiras! Eu sou Mirna Linhares e tô aqui pra gente conversar sobre bordado russo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar como bordar com a agulha mágica. Mas antes, por favor, se inscreve aí no canal pra você não perder nada! Se esse é o seu primeiro vídeo nesse canal, eu sugiro que você pare um pouco e vá assistir os vídeos sobre os tecidos, as agulhas e os fios que eu utilizo pra bordar. Olha, você precisa entender que essas escolhas são fundamentais pra que você consiga seguir esse tutorial com sucesso. Bem, eu vou mostrar como bordar na juta, com a agulha média e com uma lã de espessura aproximadamente de 5 milímetros e tex de 670. Ah, você vai aprender dois pontos básicos do bordado russo. O ponto plano e o ponto 3D. Vamos começar? Espero que vocês já estejam com tudo pronto. Fio na agulha, tecido no bastidor, já desenhado dos dois lados. Lembre-se que o tecido precisa estar o mais apertado possível no bastidor. Pra começar, você precisa ter em mente qual tipo de ponto você quer deixar à amostra. Vamos começar pelo ponto 3D. Pra fazer esse ponto, você vai bordar na parte traseira do seu tecido. Por isso que eu desenhei dos dois lados. Então, vamos lá! Primeiro, posicione a parte furada da agulha pro sentido que vai começar a bordar. Você vai fazer o primeiro furo, pressionando a agulha até o fim e vai segurar essa linha que sobrou. Retire a agulha lentamente do furo e a mantenha em contato com o tecido. Vire o seu bordado e note, já temos um arco. Segure esse arco, vire o tecido, mova um pouco a agulha e fure o tecido novamente. Já temos o segundo arco. Agora, segure os dois arcos e repita o processo. Pronto, o seu bordado já está pronto pra seguir em frente, sem precisar de ficar segurando os arcos. Mas, caso ainda não sinta tanta firmeza, você pode continuar segurando até que você esteja confortável pra fazer isso. Enquanto estiver bordando, sempre vire o tecido pra conferir como o bordado está ficando. Se os arcos estão alinhadinhos, caso não tenham ficado alinhados, você pode desmanchar até o ponto errado e recomeçar. Para recomeçar, puxe o fio até que ele fique na ponta da agulha novamente e recomece o processo, de preferência segurando os arcos. Continue bordando até completar o desenho desejado. Dica de finalização Eu vou parando por aqui. Pois acredito que já dá pra vocês perceberem o resultado do ponto 3D. Quando precisar parar, é só cortar a lã na parte de trás do tecido. Pode deixar só uma pontinha de segurança, pra que o trabalho não se desmanche tão facilmente. E esse é o resultado que você vai ter quando finalizar o desenho. Um ponto 3D, uma forma volumosa, com um ponto bem alto, que se sobressai do tecido. Agora, vamos para o ponto plano. Para fazer esse tipo de ponto, vamos utilizar a mesma lógica. Mas, bordando na parte da frente do tecido. Seguindo o desenho que já está aparente no seu bordado. Ou seja, dessa vez, você não vai precisar ficar virando o bastidor, pra checar se os pontos estão certinhos. Pois já vai conseguir ir acompanhando como o seu desenho está ficando na medida que vai bordando. Pra começar, faça o primeiro furo e segure a lã na parte de trás. Não esqueça de segurar os primeiros arcos e depois continue bordando sem preocupação. Dica de ouro Se o ponto não estiver fixando, lembre-se de conferir se sua lã está solta. Acontece do fio ficar preso no novelo e você não notar. Então, fique atenta e mantenha o fio soltinho. Ele não pode, sob hipótese nenhuma, estar tensionado. Quando isso acontecer, repita aquele processo de trazer o fio pra perto do furo da agulha. Puxe delicadamente na parte de trás da agulha e continue bordando. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ah! Não se esqueça de manter o furo da agulha sempre apontando pra frente e continue bordando até finalizar o seu desenho. Legenda Adriana Zanotto Agora cuidadosamente vire o bastidor e corte a lã na parte de trás do tecido. Legenda Adriana Zanotto Veja se ficou mais algum fio solto. E também corte rente com sua lã. E prontinho! Nosso bordado está finalizado. Gente, espero que vocês tenham conseguido bordar comigo e não tenham passado por nenhum perrengue. De qualquer forma, comenta aqui embaixo qual foi sua maior dificuldade. Não tenha vergonha. Fala comigo por aqui pelo YouTube ou manda mensagem pra mim lá no Instagram. Antes de ir embora, uma dica pra você que está começando. Não tenha pressa e treine bastante esses dois pontos que eu te ensinei hoje. Assim, você evita de se frustrar e parar de bordar, certo? Lembrando, se inscreve no canal e deixe seu like. Ah, eu também deixei todos os links dos materiais que eu usei aqui na descrição.